o pessoal do canal do avião olha nós mais uma vez aqui gravando mais um vídeo para você diretamente aqui da base do canal do avião eu estou aqui na pista 19 mas esse pouso vai estar acontecendo lá na 01 do outro lado a gente procurando como sempre claro registrar cenas aí para vocês beleza peguei ele é um pouco de distância já alinhando aí com o eixo da pista e daqui a pouco a gente vai ver as rodinhas tocando no chão beleza quer dizer a gente vai tentar ver né esse matagal a gente só tenta mesmo não consegue ver muita coisa não os lugares aí que o mato está um pouco mais baixo a gente até vai ter que ir lá na frente vai esse é o cara uma pessoa o que ele foi traz pessoal o que ele foi traz é isso ele ele sempre faz treinamento aqui não e falamos que tá no aeroporto cirucano espero que ele vire para a esquerda e se virou para a esquerda a gente perder totalmente aqui é a visão mas o cara você sempre faz treinamento aqui no aeroporto cirucano mas o cara você sempre faz treinamento aqui no aeroporto cirucano simula várias situações é legal quando a gente ficar quando a gente mora aqui fica tempo aqui assistindo o treinamento faz várias simulações e vou o 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